São 2h45 da manhã por aí, tô aqui editando o vídeo porque ó quem tá acordado aqui ó, ó, pessoa que tá acordada. Tava falando a Bessa até agora e parou agora. Agora a mamãe pode editar? Pode? Pode? Mamãe já pode editar? Chega de conversar, cachorro? Cachorro? Ah, tem jeito, é chegueiro tudo. Acabou a covete? Acabou? Acabou a covete? Fala com a mamãe. É? Olha aqui, papá. Acabou? Ficou quieto? Tá tímido? Tá com vergonha? É? 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 Olha pra você aqui, olha aqui. Você tá vendo? Você é um peixe-sapo. Agora você ficou com vergonha na merda que você tá fazendo, né? São agora quase 5 horas da manhã e alguém já tá aqui fazendo uma espirracinha porque quer dormir. Tá cheio de sono. Mas brigando com sono. A gente vai dar um pouquinho de mamadeira pra ele, pra ver se ele apaga. Porque, né? Vê se ele come um pouquinho e vai dormir. Mas, gente, ele adora uma câmera. Ele fica quietinho com a câmera. Sem a câmera ele faz muita pirraça. Se ele começar a fazer pirraça de novo, eu vou ver seu filme pra vocês verem. Que ele faz pirraça, cara. Ele é muito piracento. Mas a gente lida de pouco, a gente lida no moio e ele vai ficando aqui, ó. Você liga com a câmera aqui. Liga com a câmera, parou. Você quer ser no YouTube, filho? Quer? Quer aparecer no YouTube? É isso? É isso que você quer? É isso que você quer da vida? Então tá bom. A mão tá aqui comigo, desesperado, com a gente fazendo bagunça. Você sempre sai nas sombras. E é isso, irmão. Tá de onde é dela, irmão? Papai vai fugir de onde é dela. O que você tá fazendo? Você vai botar isso de onde? Tô gravando o Vogue. A rotina com essa criança. A rotina com uma criança. A rotina com essa criança. A criança é a pirraça. A rotina com a manheta lá. Começou. A rica, a câmera tu para. Meu filho vai ser tortinho Desce bem isso Esse é você Olha aqui Esse é o peixe, o peixe tem que dormir Olha aí, o seu lado tem ele O pai Vou botar a pátria 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 Quátria O que é isso aí? Olha quem acordou, olha quem acordou, esse rapaz vai bagunçar o dia todo agora, não vai bagunçar, não vai bagunçar minha coisa gostosa, é muito gostoso. Dá mão mamãe, dá mão mamãe, dá mãozinha pra mamãe aqui ó, mãozinha, mãozinha mamãe, dá mão mamãe, dá, dá mão mamãe, dá, dá mão mamãe, ele tá começando a compreender as coisas que a gente falou com ele, mas ele é muito risanho esse neném, é muito risanho, né, risanho seu irmão? É, é, o Benjamin é mais, mais tímido essa coisinha gostosa aqui, dá oi aqui, Benjamin, fala oi. Oi, aqui, não, aqui é pra câmera, oi, fala oi, tudo bom? Tudo bom? Isso, a luz ficou no seu rosto e mostrou tudo certo. O que é isso? É seu rosto. Sou rosto, vamos beber água então? É. O que é isso?